E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Vamos continuar aqui nosso Chrono Cross Remaster. Galera, no vídeo passado a gente passou raiva lá na roleta, lá com o chefe dos piratas. Só que eu descobri que o cara tava roubando, mano. Eu desci aqui e esse lugar aqui fica bem embaixo de onde a roleta fica. Vamos conversar com o NPC aqui. Nananã, pagar 100, não, não quero ficar aqui não. A gente precisa... Pera aí. Acho que não muda nada ficar aqui, mas vamos ver uma parada. Não muda nada ficar aqui, mano. Tá, seguinte, vambora. A gente já descobriu que ele roubava. Eu passei raiva à toa, o filho da puta tava roubando. Ele não tava... A gente tem que conversar com o pessoal que faz a mágica aqui. Falar com eles, pro cara transformar a gente num gato. E a gente conseguir entrar no lugar lá e descobrir como que o cara tá fazendo pra roubar a gente. Vamos entrar aqui. É um buraco aqui, ó. Não sei se vocês tão vendo. Cadê o maluco que fica aqui? Cadê o show? Ah, é o velho agora. É o velho, é o mágico. Eu preciso dele pra poder... Senhoras e senhores, bem-vindos para o fantástico show de mágica do Snap. Ahn, que tal começar... Catamorvo? De novo transformar em gato? Ahn, um voluntário. Ahn, ele vai me escolher. Hum, é claro. Vamos lá. Excelente. Suba no palco. Vambora. A gente vai ser transformado em gato. Eu tô pronto. Um, dois, três. Caralho, viramos gato. Agora a gente pode ir. Onde você pensa que vai? Tchau, maluco. Muito foda, mano. A gente virou gato agora. Alguma coisa aconteceu no palco. Hello, kitty, kitty, kitty. Ah lá, os caras olhando pro gato. Vambora. Ué, não dá pra passar aqui, não? Não abre, não, a porta? Que estranho. Ah, eu tenho que correr dele. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr dele, vamos lá pra baixo. Aí a gente descobre como que o cara tava... Como que o cara tava roubando a gente. É muito bom, mano. Ó, ó. Ah, por aqui por baixo, ó. Ele sempre grita comigo quando eu subo lá. Algumas vezes meu mestre não desce por muito tempo. Eu imagino o que acontece lá em cima. Miau. Caralho, vambora. Então o mestre do gatinho fica rodando... Olha só. Ah, que safado. Que filha da puta. Olha isso. Porque isso acontece toda vez que eu começo a ganhar. Ah, muito ruim, velho. Você tem que aprender quando parar. Eu queria comprar alguma comida de gato pra esses caras. Comida de gato? Pra quem? Não é do seu... Não é do seu... Não é problema seu. Oh, minhas costas. Caralho, o velho viveu aqui a vida inteira preso. Porque o cara roubava. Olha isso, velho. Não me assusta, sim. Caralho, olha essa merda, mano. Os caras roubam na roleta. Ai, tá dormindo. O cara tá dormindo. Eu roubei a manivela. GG. Vamos descer. A manivela é minha agora. Vambora, vambora. Cara, esse cara me deixou tão puto no vídeo passado. Tão puto no vídeo passado que... Eu não consegui mais... Eu não consegui pensar em outra coisa, mano. Só fiquei perdendo na RNG. Cadê? Eu vou conversar com o cara. Me faz voltar ao normal. Me faz voltar ao normal, velho. Você me deixou preocupado. Eu tive que deitar um pouco porque... Eu... Eu... Estiquei as costas. Machuquei as costas. Finalmente eu consigo ficar em pé. Eu não tô 100%, mas... Eu acho que eu consigo fazer você voltar. Senhoras e senhores, bem-vindo ao fantástico show de mágica do Snap. Eu tenho que começar assim pra me concentrar. Beleza. De qualquer forma, vamos lá. Um... Dois... Três. Aí, voltei ao normal. Cara, muito foda. Nossa, isso foi um peso nos meus ombros. É melhor parar de usar essa mágica. Escuta, me desculpa por ter... Feito isso com vocês. Se tem alguma coisa que eu puder fazer pra ajudar, eu faço. Com todas as circunstâncias, eu sou forçado a ficar no navio. Mas, vem aqui se você... Ah, beleza. Se quiser uma xícara de chá. Ah, o velho é nosso amigo. Eu vou mostrar a manivela pra ele. Eu vou mostrar pra ele aqui a manivela. Falar... Ué, não dá? Ué, ele não vê... Ele não tem interação. Tá, depois que a gente libertar ele do navio... Ou a gente vai lá... A gente joga com o Fargo agora. Vamos jogar com ele. Vamos ganhar do... Do desgraçado lá na... Ih, o Nick! O Nick! Eu não posso permitir que você vá para o Grand Slam. Mas por quê? Eu realmente preciso falar com o sábio... Pra me ensinar uma música. Ou então aquela ilha linda Marbully vai ficar perdida pra sempre. Eu não posso simplesmente ficar aqui e não fazer nada. É o Nick! Você não entende. A verdadeira beleza está... Ela se encontra nas entidades mortas. Como assim? Eu vou observar Marbully. Eu vou cuidar de Marbully quando a hora chegar. Você e eu temos um contrato. Pelo tempo... Por agora você é a minha possessão. Caralho! O Nick é escravo também. O que eu devo fazer? O que vai acontecer com você? Caso algo aconteça com você. Seria uma grande perda financeira. Nossa, que merda, hein? Então você está dizendo que eu não sou nada como um mero objeto... A não ser um mero objeto? É, mano. Se isso é o que você pensa, que assim seja. Caramba, mas é o que o cara deixou claro, porra. Aquela dressing table, mesa de se vestir, é igualzinha da mamãe. Será que o Nick é filho do pirata, né? Tem até mesmo um arranhão que eu fiz quando eu era criança. Espera um minuto. Será que você é o meu pai? Ih, mano. O Fargo é pai dele. Ih, mano. O pai gentil e carinhoso que eu costumava conhecer. Você é meu pai, não é? O que aconteceu com você? Eu não sou mais do seu pai. O pai que você conhecia. Eu perdi tudo quando você... Quando sua mãe, Zé Albésio, morreu, incluindo eu mesmo. Ria de mim o quanto você quiser. Tenha pena de mim o quanto você desejar. Mas lembre-se, Nick... O homem não é tão forte quanto você pensa. Caralho, mano. Ai, eu... Ih, caralho. Caralho, o Nick é filho do Fargo, mano. Vamos falar com ele. Falar que a gente descobriu... Olha o cachorrinho, mano. Ele rosa. Eu vou mostrar a manivela pro desgraçado. Falar aqui, ó. Seu merda, você tá roubando. A gente descobriu. Vai, não dá pra mostrar, não? Beleza, vamos jogar de novo contra ele. Seu merda, você tá fudido. Tá, mas aí é que tá. Se a gente perder... E se a gente perder? Vamos lá, vamos lá. Tomara que ele perca antes. Eu pensei que vocês tivessem... A se acovardado. Tá fudido, irmão. Chega de roubar, mano. Chega de roubar, seu merda. Aê! Se fudeu! O quê? É impossível? Interessante. Esse item que você tem aí. Então, eu suponho que você descobriu, né? Eu perdi. Como prometido, eu vou te dar acesso ao Grand Slam. É claro, mas... E você terá seu barco de volta. Filho da puta. Se fudeu, né? Roubava. Perdeu. Se fudeu. Mas como que você conseguiu essa manivela? Ah, que otário. Vambora. Beleza, a gente tem acesso ao Grand Slam. Que é o lugar lá da arena. Dá pra conversar com ele? Vamos conversar com ele. Filho da puta. Você venceu. Você queria ir pro Grand Slam, não é? Vai lá. Vai. Beleza, vambora. Se embora, então, mano. Se embora, mano. The Grand Slam é pra cá. Não é? Vambora. Ah, não. É pra baixo, pô. Não, pera. The Grand Slam é pra baixo ou pra cima? Agora eu tô bugado. Agora eu me buguei completamente. Acho que é pra baixo. Não, aqui é pra baixo. Ah, vamos vir aqui. Tem um velho aqui. Tem um seige aqui. Vamos falar com ele. Ah, não dá pra falar com ele, não. Não dá, não. Pra falar com ele, eu teria que... Teria que ir pelo outro lado, né? Beleza. Esse velho chegou aí pela porta do Grand Slam. Então vamos voltar. A gente tem que pegar o caminho. Ó, gatinho. Vamos descer. Vamos descer. Otário. Deixa eu passar aí, cuzão. O capitão me deu ok. Deixa eu passar, maluco. Sai. Babaca, otário. Filha da puta. Ih, mano. O Grand Slam é uma arena, não é? Deixa eu falar com o velho. Ele tá aqui fora. E aí, velho? Ô, filha da puta. O cara entrou, velho. Ô, filha da puta. Ô, desgraçado. Não, eu não acredito nisso, não. Deixa eu falar contigo, velho. Tá, peraí. Ah, dei de cara com o velho. Aham. Sim, o que que é isso? Por que que você tá me seguindo? Como você pode ver, eu tô ocupado. Eu não tenho tempo pra um jogo. Onde fica o mar morto? Ih. O mar morto, por que você busca entrar no mar morto? Você, você percebe que humanos roubaram nossa terra junto com nosso lendário tesouro? Humanos farão qualquer coisa por lucro, não importa o custo. Os demi-humanos nesse navio estão vivendo, são a prova viva. Nós perdemos todo o nosso senso de orgulho sem sonho pelo amanhã. Estamos apenas, é, nos segurando à mercê dos humanos todos os dias. Ahn... Por que os demi-humanos devem ajudar os humanos? O que você vai fazer se eu recusar? Não, vamos conversar. Não quero usar força bruta. Então você quer evitar conflito. Você também precisa de coragem pra derrotar os outros pela vida, não se esqueça. Caralho, velho. Eu vou perguntar de novo. Vou usar força bruta. Então prepare-se. Caralho! Caralho, velho. Eu vou lutar com o velho. Eu não quero... Enca porra. Beleza. Caralho, Norris. O velho usa qual elemento? O velho usa qual elemento? Ah, ele é branco. Vai tomar... Free ferroquete. Free ferroquete. Toma, velho. Ahn... Te fuder. Vai tomar tiro agora. Pau! Pau! Vou tirar resistência do velho. Ih, mano. Turn black. Nossa, vai matar o Lynx. Fica, me rá, me rá. Caralho, o velho é o Goku, mano. Toma. Pau! Vou tirar resistência do velho. Pronto, diminui a defesa. Vai lá. Velho contra velho. Velho contra velho. Vai lá. Briga de velho. Me rá. Meu. Burning yellow. Aeroblaster. Caralho, esse velho é muito forte. Matou o cara. Não, não acredito nisso, mano. O velho matou o cara. Como o falso cara, mano. O velho é muito forte, cara. Vou tentar reviver o cara ali, mas... Vamos dar mais um hit no velho? Pera aí. Toma. Cadê o revive, mano? O revive tá... Aonde? O revive tá aqui. Eu tenho heal all com esse cara. Eu não tenho cura com esse cara, né? Ah, eu tenho cure plus. Pronto. Low rest. Ih, mano. Vai matar o Lynx. Deixa eu ver. Acho melhor eu curar o Lynx, mano. Pronto. Pro Lynx não tomar um hit kill zoado aí. Vai tomar free fall, vovô. Toma, velho. Quebrou a coluna do idoso, né? Ah, tipo, dê pro INSS pra lá. Vai ter que ir no INSS agora buscar dinheiro, otário. Ih, vai matar o Lynx. Quase matou o Lynx, ó. Errou do INSS. Não, eletro bolt não. Não, eletro bolt... Caralho. Aí, sun shower. Vai tomar, velho. Chuva solar. Parece um ataque do Power Rangers, né? Um ataque de algum... Algum desenho de... Aquaball, long shot... Vamos lá. Não vai dar muito dano, não, mas vamos lá. Ai, caralho, matou o velho. Beleza. Era o que faltava, era o pouquinho de dano. Caramba, que batalha difícil é essa, mano. Mithril Helmet. Hum... Eu sinto que você... Você tá me falando sério, então entre... Entrar no Mar Morto. Seria você quem carrega o... O fardo do destino da raça humana? Não. Por todas as formas de vida. Então... Deixa eu me dar isso a você. Eu tenho certeza que você... Você conseguirá colocar em bom uso. Mas se lembre. Abrir o novo portão também traz... Um... Também traz o azar. Não se esqueça. Figal Crab. Ok. Tem uma área perto do Mar Morto que... As marés são diferentes. Use esse item que a natureza vai levá-lo até lá. Caralho. O Nick. Finalmente. Eu sabia que te encontraria aqui. Você conhece a lendária música de Mar Bulli, não é? Eu quero que você me ensine a música, por favor. Por que humanos tem que ser tão egoístas? Aquela música... Só tem lugar no coração dos demi-humanos. Por que eu deveria ensiná-la essa música? Irene me pediu. Então ela não desistiu. Irene é a sereia, né? Deve ser a sereia. Mas não é só porque ela me pediu. Eu tenho um grande interesse naquela música. Uma música tão bonita. Originada de uma ilha tão bonita. Eu não tenho 100% de certeza... Se eu vou conseguir tocar. Mas significa que eu posso salvar alguém através da minha música. Tinha uma vez um homem como você. Um jovem homem como você. Quem? Fargo. Caralho, o pai dele. Meu pai? Ah, então você é filho dele? Então a história tende a se repetir. Eu tinha esperanças por aquele cara. Esperanças que... Que quebrariam a parede entre os demi-humanos e humanos. Mas olhe para nós agora. As paredes estão ainda maiores. Por favor. Não fale mal do meu pai. Ninguém entende a dor e sofrimento que ele está passando. Mesmo que ele tenha... Construído esse lugar. Ele grita de... Ele grita de luto sozinho. Nas profundezas do seu eu. Mas eu posso ouvi-lo. Os gritos de desespero. Que ninguém pode ouvir. Ou quer ouvir. Hum... Então você pode ouvi-lo também. Eu imploro a você, por favor. Eu acho que se meu pai ouvisse aquela música... Me desculpe. Mas eu tenho outras áreas do navio que eu preciso varrer. Caralho, filha da puta. Mas... Enquanto eu cantarolo uma canção. Hahaha. Então você vai. Caralho, ele vai ensinar música para o Nick. Beleza. Eu vi o jeito que você lutou lá atrás. Eu estive procurando caras fortes como vocês. Seria uma honra se... Pudéssemos conversar no meu navio. Beleza. Um velho vai varrer o chão do navio enquanto ele cantarola a música. O Nick vai aprender, mano. Caramba, que legal, velho. Bom, seguinte. Vamos curar todo mundo, vai. Vai, não dá para usar? Ah, não. Beleza. Cadê os itens dos personagens? Cara, esse personagem tem muito pouca vida, ele. Ele tem pouquíssima vida. Ele apanha muito. Tá, vamos lá. Vamos descer. Aqui é o Grand Slend, né? É a arena. Se a gente vencer a arena, a gente ganha uma Companion, que é aquela menina ali. Sim, acaba com ele. É uma arena de monstros, cara. Que legal. Porque meu monstro sempre perde. Tá, vamos lá, vamos lá. Oh yeah. Ah, beleza. Eu quero lutar na arena. O evento do Grand Slend. Monstros de todo mundo vêm aqui para batalhar. Eu quero participar. Não tem como voltar. Beleza. Beleza. Nosso slogan. Lute com força e acredite no hype. É a hora de ir. Aham. Nós temos um novo desafiante. Vambora. Hum. Não pegue leve comigo. Janice. Ahn. Nossa. Esse é o meu. Não, peraí. Tá. Vai esse aqui. Eu gostei desse aqui. Tá. Como volta? Ah tá. Beleza. O Beach Ban, ele tá dando em área, se eu não me engano. Tá. Bota o Cat Burglar, que esse aí é forte. Ele dá porrada. Acho que vamos assim mesmo. Vamos assim. Será que se a gente ganhar dela, a gente... Acho que a gente libera ela, hein. Welcome Iron Man. Maneiro. Nossa, os bichinhos dela são muito fortes, cara. Toma. Toma, porrada. Eita porra, eu não encontrei esse bicho ainda não, mano. Não tô acreditando nisso. Olha o dano. Make waves. Make waves. Make waves. Eu vou ter que curar o outro ali. Porra, 41 só. Morreu. Ahn, eu posso curar... Aeroblaster. Vamos lá. Tá muito dano, Aeroblaster, em amarelo. Boa, morreu. Vamos lá. Toma. Toma soco. Ai. Ahn... Magma Bomb? Não, Magma Bomb vai dar pouco dano, pô. Vamos lá. Triple Fist. Vai tomar. Vai tomar. Não matou a bolha. Morreu. Make waves, não. Vamos usar o Aqua Balne. Mais um nele. Só isso de dano? Pouquíssimo dano. Vai tomar, mano. Push Basher. Não. Nossa, o bichinho. Vai tomar Triple Fist. Vai lá. Não morreu, cara. Vai tomar Push Basher de novo. Nossa, vai morrer os dois. Não, 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 não acredito nisso. Caralho. Não, 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 não. Como assim, cara? Não, vamos derrotar essa menina. Vamos derrotar ela. Sai daí, mano. Ah, eu já sei qual o bicho mais forte agora que dá mais porrada. O bicho verde é o que dá mais dano. Eu vou bufar o bicho verde pra ele matar. Vambora. Eu vou com o mesmo grupo, mano. Sai você, Komodo. Snoop Goblin? Não, Snoop Dogg é melhor. Vem você. Sai fantasma. Vem de novo. Vamos com o mesmo grupo, que a gente consegue. Beleza, vambora. Eu não sei qual matar primeiro. Eu vou bater no touro, porque ele é mais forte. Dá dano em onda? Aquaball. Eu vou dar dano de onda neles, ué? Nossa, não dá dano, velho. Que merda, cara. A gente vai perder essa batalha aqui, cara. Eu fiz merda. Vou curar todo mundo. Aumentar o ataque básico do verdinho ali. Nossa, o azul não dá dano. Não. 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 Não, cara. O bicho dela não morre, cara. Eu não tô acreditando, não. Não. Não, eu não tô acreditando nisso, não, mano. Alguém tem que morrer ali, cara. Eu vou ter que refazer essa luta, então. Não, o touro não morre, cara. Não tô acreditando nisso. Não é possível. Cara, não. Não, tá errado isso. Como que o touro não morre, velho? Não é possível, cara. Não morreu, velho. O que que tá acontecendo aqui? Não, 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 não. Vou perder de novo, cara. Olha isso, cara. Como é que ele ataca com a bunda? Não, não, não. Não, não é possível, não, né? Ah, eu vou coringar aqui. Vai morrer, filha da... Ah, isso. Dá um jab. O bicho não morre, cara. A gente vai ter que refazer a batalha, porque não adianta. Vamos enfraquecer o bicho ali. A gente devia ter feito isso desde o começo. Ah, morreu todo mundo. Ele sempre conjura o inferno. Morreu todo mundo. Cara, não tô acreditando nisso, cara. Tá, vamos lá. Eu não me dei por vencido, não, mano. Vamos lá, vamos lutar. Eu não me dei por vencido ainda. Dona Janice. Vamos lá. Seguinte. Vamos tirar o Beach Bump. Vamos colocar... Não. O Lago Nate parece ser mais forte. Tira o Komodo Puck. E coloca o... O Goblin que a gente já sabe que é bom. O que cura em área. O Fantasma, vou colocar o Esqueleto. O Esqueleto Piratinho é melhor. Vamos começar matando esse bicho nojento aqui. Nossa Senhora, muito dano. É muito dano, mano. Matou. Matou o Goblin. Caralho, tadinho do Goblin. Morreu igual o Yantia. Aquaball. Não deu nem tempo de curar. Vai tomar Aquaball, seu otário. Hum... Hell Soul. Hell Soul. Será que Hell Soul funciona? Não. Acho que Hell Soul não funciona não. Vou dar Sword Strike. Sword Dance. Ele tá com Flu. O bicho ali. Ele não vai conseguir atacar. Na real, ele consegue. No próximo turno, eu vou comer o rabo dele com a magia. Hell Soul. Vamos testar Hell Soul. Eu duvido que funciona, mas vamos lá. Se funcionar, ele morre. Morreu. Caramba, eu não acredito. Caramba, Stamina Belt. Ei, nada mal. Mas que tal isso? Mais uma batalha? Vambora. Ih, eu não posso usar os repetidos? Ah, não posso usar os repetidos. Beleza. Tá bom. Então vamos lá. Pulp. Tira o Komodo Pup. Vamos assim mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Então sempre vai ter um bicho extremamente forte que eu não vou poder usar. Nossa, olha os bichos que ela tem, cara. Filha da mãe. Meu Deus do céu. Vou usar carnívoro neles. Caralho. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto uma habilidade dessa aí, não. Como o Bush Basher? Ah, Stones. Vai matar alguém? Nossa, matou o do meio ali. Ué. Boa, morreu um. Cara, a única coisa que eu posso usar aqui é Hell Soul. E rezar pra funcionar. Se funcionar... Funcionou. Caralho, então Hell Soul funciona. Que legal. Hell Soul... Ih, morreu alguém. Caralho, 414. Beleza. Eu vou dar Hell Soul de novo. Vai que funciona. Não, deu missa. Não, deu missa. E... Vamos lá, Hell Soul de novo. É a única chance de funcionar. É matar ele. Já era. Beleza. Essa a gente perdeu. Beleza. Será que a gente começa... Não, a gente vai começar do comecinho. Ou a gente começa já da... Não, vamos de novo. Se a gente for do comecinho, eu já sei qual bicho escolher. Ah, beleza. Beleza. Lagunete. Lagunete. Bota o morceguinho. Tira-se o Rife. E coloca... O Cat Bug... Não, o Cat Bugler é muito forte, né? Põe esse Goblin aqui. Vambora. Eu vou guardando aqueles que eu já sou bom pra mais pra frente. Vamos derrotar esse bicho aqui logo de cara. Nossa, ele foi no bicho que tem mais vida. Boa, morreu. Aquabalm em você. Deixar de ser otário. Ah... Vamos enfraquecer o touro, vai. Beleza. Enfraquecer o suficiente, senão ele teria matado a gente ali. Ah! Não, isso eu não quero, não. Pronto, vou te executar com o Bush Basher. Toma. Toma. Vai tomar mais um Aquabal, irmão. E aí? Não, não. Não. Não, não. Não Não Não, cara Assobrou o Goblin, mano Mata ele, Goblin Não mata, não, velho Caramba, mano Como que a gente perdeu isso? Caralho, que humilhação, mano Vamos de novo Vamos acelerar aqui Acelera aqui, vambora Blá, 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 blá Não, a gente precisa do Lagunete Que é o mais forte Os demais a gente não precisa Na real, a gente precisa sim Vamos deixar os dois aqui O Lagunete e o Beach Bum Vambora Vamos começar por esse bicho aí Que ele dá porrada forte Boa, morreu Filha da puta Nossa, ela vai matar quem? Ai Vai tomar Vai tomar Uhum Cara Ai, caralho Acho melhor Tocar um Aquaball nele Vai que ele morre Em mais dois turnos Droga Perdemos um Perdemos um soldado Não Fantasma Não Fique atacar Fantasma Fantasma Vamos dar Hell Soul no Touro Tomara que ele morra Não morreu, cara Foi sorte daquela vez lá O Hell Soul Funciona não Funciona não, Hell Soul Tchau É Meio Ah, vai Vai que funciona o Hell Soul Não, droga Aí é foda, mano Beleza, mata o meu Wraith aí Vai tomar, vai morrer agora Morreu, ganhei Primeiro é tá ganha Vamos lá de novo Vamos ao esqueletinho agora O Sleep Gobble Não, pera O Sleep Gobble é muito forte, não é? Deixa o Komodo Poop Tira esse bicho aqui Coloca o Cat Burglar Vambora Ok, que você desviou Beleza Vou dar Hell Soul no gordinho Se ele morrer, morreu Não funcionou Não funcionou Droga Eu não sei porque eu achei que fosse funcionar Mas Ok Ah, beleza Já era isso aqui, mano Dá uma tristeza no coração Zero de dano? Impossível, cara Não, não é possível Não, 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 não Foda-se, depois eu volto aqui Depois eu volto aqui nessa merda aqui Vambora, mano A gente já tem o item lá pra entrar no Dead Sea Abre aí, seu merda Agora a gente tem que... Pera aí, vamos ver o que tem aqui Cadê o velho? O velho sumiu? A gente tem que falar com o Nick agora O velho deu um item pra gente, cadê? Cadê o item que ele deu pra gente? Ele deu isso aqui pra gente Ele controla as marés Beleza Só que antes de ir embora A gente tem que falar com o Nick, né? Onde que o Nick tá? Será que ele tá aqui? Ele deve estar no navio dele Ele disse que ia estar no navio dele, se eu não me engano Burrice minha Vambora Vambora A Nick falou sobre vocês Vambora Hum, eu sabia que vocês viriam Hum, agora que estamos aqui Esse é meu plano O que vocês acham De salvar uma ilha com uma música? Hum O que? Ah, pense antes de falar, Nick Você deve estar fora da sua... Você deve estar louco Não, tô falando sério De acordo com Com Irene A ilha de Marbully É infestada de monstros A única fraqueza dos... É o... É o... É uma música demi-humana Que o sábio conhece Enquanto fizermos nosso show perto da ilha Esse pessoal vai exterminar todos os monstros Esse é o plano Ah, ok Vambora Ok Hum Eu vou reunir todos os demi-humanos No... Inzel Bass Para Tocar instrumentos backup Vai ser difícil para os humanos Tocarem as notas certinhas Da música Da nossa música Mas a gente não tem que levar esse navio Para perto de Marbully Nosso navio é... Acorrentado aos Elbés Você sabia? Ih Ele tá preso O Nick daqui desse mundo Ele tá escravo pelo Fargo E ainda temos um contrato com o Fargo Que não podemos sair Sim, eu sei Eu não tenho intenção De ir só com o nosso navio Eu não desapontaria nossos fãs Nos Elbés Hum... A única coisa a fazer agora É como convencer o meu pai Quer dizer, Fargo Hum... Eu deixo com você, Irene Temos que nos concentrar em... Fazer um plano Caramba, mano Ei, você sabe Isso que tá começando a ficar interessante A soar interessante, né? É como um teste Pra ver o quão longe vai o nosso show Então você tá comigo, Mickey? Ótimo Vamos nos aprontar para... Vamos aprontar todo mundo Beleza Isso é... Obrigado pela sua ajuda O Narado Sábio Eu confio em você Faça uma boa música Beleza, mano O plano do Nick é maneiro Fazer o show do lado do... Da ilha pra despertar Marbule Hum... Com licença Nós temos um... Nós nos envolvemos e... Envolvemos você numa tarefa bem difícil Hum... Se tiver alguma coisa que eu possa fazer Eu ficarei feliz em me juntar a você Ok Ah, tá bom Ok Irene Beleza Tira você Bota a Irene Vamos equipar ela Beleza Vamos equipar ela aqui 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 Ah... Ela deve ser... Mágica, né? Ela tem bastante ataque mágico Quais elementos ela vai usar? Óbvio que são azuis, né? Pera, deixa eu tirar os elementos do Norris Beleza Cura Ela usa Frog Prince Ela tem... Ela consegue usar Beleza Uhum Ok Vamos tentar convencer o Fargo a ajudar então, né? Seria a coisa certa Ó o quarto do Niki Vambora Vambora pro outro navio A gente até pode sair daqui Mas a gente tem que falar com o Fargo primeiro, não é? Vamos subir Eu desci Eu desci de idiota A Irene anda Ela anda engraçada Aí, vamos convencer o Fargo com ela no grupo Oh Vocês... Vocês encontraram o Sage? Bom pra vocês Você tem o que queria Agora me deixe em paz Ih, mano Eu não quero ouvir isso, Irene Mas a Bully vai cair no eterno descanso junto com a alma de Zelbeth Ué? Ué, como assim? Beleza Como que a gente vai convencer ele, então? Como é que vai ser isso aqui? A gente vai ter que ir embora, então Pra arranjar uma maneira de convencer o Fargo Ou a gente vai ter que convencer o Fargo Do... Do outro mundo? Hum Agora eu fiquei em dúvida A Irene devia ir na água, né? Ela é sereia Beleza Tá, vamos lá O Dead Sea É aqui que abre? É aqui Ah lá Tem uma passagem naquela merda ali Tá, não vou entrar ainda não A gente tem que salvar uma Bully A Bully Tá é aqui Música Ah não nada acontece se mostrar a concha para o cara cara a gente abriu o buraco para o The Dead Sea né nada acontece vamos salvar esse lugar Onde foi que a gente voltou no tempo que eu não me lembro Não em Gaia Naval não funciona o caranguejinho Onde foi que a gente voltou no tempo cara que eu não me lembro antes Olha eu não tinha vindo em Viper Manor ainda pela parte de trás do lugar Vamos dar uma olhada aqui Ué tem um caminho para cá tem um caminho para cá olha Essa é a passagem que a gente usa no outro mundo caso a gente escolha o outro personagem O personagem que é mago, o Gile, o Gile O Gile O Gile O Gile O Gile O Gile Isso aqui cura Eu quero viabilidade e dano dela Vamos ver Não morreu ninguém Caralho, o morcego é um ninja, cara Vai tomar free fall, morcego Filha da puta É verdade, a gente tem que fazer Umas batalhas No final de cada Oh, filho da puta Já morreu? Nossa senhora, mano Você me deixa puta Me trio Mas não tem como pular Tem que pegar o outro caminho agora Vamos dar a volta Tem muitos lugares que eu não vim ainda, cara Vai, como é que eu pego isso aqui? Esse bau aqui de baixo Ah, olha só Beleza, mas cápsula é um item merda Não quero cápsula, não Beleza Me trio, aí sim Me trio é muito bom É o que eu quero Então pra subir é no meio Pra subir é no meio Eu vou pelo outro lado Caraca, não morreu Vai tomar free cat Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não vou ali não, mano. Ah, vou sim. Tem dois baús, cara. Eu acho que é melhor eu ir nos dois ali. Tá, vamos descer aqui. Tá, eu caí, mas não caí lá embaixo, não. Vamos continuar. O que que tem aqui? Aqui não vai ter nada não, né? Ah, a mansão tá destruída. Não tem o que fazer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase que eu desci, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tá normal. Seguinte, galera. Antes de ir pro The Dead Sea, eu prefiro fazer umas paradas. Vamos voltar lá no navio? Vamos recrutar aquele velho pro grupo? Que tinha um velho pra gente recrutar. Eu quase fui embora. Esqueci do velho. Eu fiquei aqueles segundinhos da vida pensando quando a gente... Meio que a mente da gente trava, né? Aí eu lembrei do velho que ficou aqui. Vamos ver se a gente consegue recrutar ele, sei lá. Onde fica o camarim? Não, não é aqui. Camarim acho que é lá embaixo. Hum, cadê o velho? Pera, ele tá endividado? Eu quero desendividar o velho. Bom que faz. Cadê o velho, mano? O velho sumiu. Será que ele tá jogando de novo? Ah, ele tá jogando de novo. Ih, ele ganhou? O que que tá acontecendo com o velho hoje em dia, hoje? Desde que o capitão perdeu, o Snap tem ganhado todas. Caralho, mano. Ele vai sair daqui porque ele... Beleza, ele vai embora. Ele pode pagar a dívida dele e vazar. Vambora. A sorte finalmente... Eu vou pagar minha dívida e ir embora do navio. Caralho, ele vai embora. Ele ganhou todas e agora ele vai embora. Será que ele subiu? Cadê ele? Não, não tá aqui. Ele não vai ajudar a gente, não. É, nem a Irenis consegue falar com ele. Vamos falar com o velho. Onde é que ele tá, mano? Será que ele foi pro camarim conversar com os caras? Falar que ele ganhou... Não, não é que não. Putz, é lá embaixo, não é? Nossa, eu sempre me confundo, cara. Com essas portas aqui. Ei, vovô. Ouvi que você pagou seu débito, sua dívida com o Fargo. Você não vai embora, né? Hum, por que eu mentiria sobre algo assim? Não tem razão pra mim ficar aqui. Eu tô indo embora daqui. Hum, é meio triste. Há três anos atrás, quando vocês... Quando você nos encontrou com amnésia por aí. Nós somos muito gratos a você, velho. Nós ainda temos meios de continuar com a comédia. Mas um dia nós vamos te fazer rir. Sei lá, eles falaram alguma merda ali. Lank e Stout. Se eu... Se eu esbarrar com algum dos seus camaradas... Tenho certeza que eu vou falar pra eles que vocês estão indo bem. Boa sorte pra vocês. E faz aquela dieta lá. Sim, eu sei. Chorando. Vamos lá, não fica chorando. Não será a última vez que eu verei vocês. Tomem cuidado, todos vocês. Caralho, velho, vai... Ah, esquece. Por quê? Eu não disse que ia sair? Não até que você consiga segurar quatro espadas. E não até que alguém ria das piadas do Lank e do Stout. Eu não posso só deixar minha família pra trás. Vovô! Mas eu quero que vocês saibam... Que talvez eu vá viajar com esse pessoal aqui quando eles me chamarem. Então, quem é o próximo? Caralho, mano. Beleza. Comece a praticar ao invés de chorar. Sim, senhor. Beleza. O velho... Porra. Bom... Se junta na parê aí, velho. Beleza. Ganhamos mais um companion. Snap. Ok. Beleza. Vambora. Ah, não. Aqui é o The Grand Slam. Eu não vou fazer isso agora, não. Sai fora. Sai fora. Vá embora. Tá bom, mano. Vamos no The Dead Sea. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou deixar o resto das coisas pro próximo vídeo. Vamos primeiro entrar no lugar que a gente... Diz que ia entrar. Vamos seguir com a história. Depois a gente faz isso aqui. Sim, bora. Eu devia ter ido em Mount Pyre. Indo até Forte Dragônia e chocado o ovo. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Vambora. Vamos direto. A porta da morte. The Death's Door. Nossa. Olha o lugar, mano. Hum. Que espada maligna é essa? O que a espada maligna Mazamune tá fazendo aqui? Não seremos... Nossa, mano. Não dá. Não vamos conseguir continuar sem enlouquecer. Serge. Não temos escolha a não ser recuar por agora. Caramba. Então não vai rolar. O caminho parece que foi bloqueado pelaquela espada. Ele já deve ter... Ele já deve... Está lá. Os sentimentos negativos associados com a espada foram intensificados. Será impossível proceder sem enlouquecer. Hum... Tem que ter um caminho até o mar... O mar morto. Embaixo dos nossos narizes. Só a espada do dragão Ainz Lanzer pode quebrar o selo da Mazamune. E Ainz Lanzer... É aquela espada que tem lá em Terme. A lendária espada sagrada forjada por Dragonites. Hum... Eu vi ela sendo posta para descansar do lado do legítimo dono, Garai. Ele dorme nessas cavernas. No ent... É... No entanto, me dói perturbar o eterno sono. Nós não temos outra escolha. Caramba. A gente tem que acordar o cara dos mortos para poder pegar a espada. Onde é a caverna? Hum... Na ilha dos malditos. Olha isso, mano. Era uma caverna ordinária até que se transformou num lugar para um ninho de demônios. Eu acredito que seja o resultado dos sentimentos de Garai. Um sentimento negativo que até a espada sagrada não pôde... Conter. Pra fazer nosso caminho por aqui, nós precisamos daquele item que o Garai usava quando era vivo. Garai. É... Eu guardei em uma... Ah, tá. Beleza. Ele guardou naquela... No... No acampamento... No esconderijo dele. Ele treinava o Garai. Ele e o Garai costumavam treinar lá. Beleza. Vambora. Então a gente não pode passar. Olha a merda. Vambora. É aqui, mano. A espada vai estar aqui, velho. A espada não. O item. Ih, carai. Garai. O pai de Dário, Garai. E eu costumávamos frequentar essa ilha para o nosso treinamento. Caralho. Caralho. Eu perdi de novo. Você... Você é sempre um passo mais lento. E você tem o hábito de virar antes de dar seu ataque. Eu posso ler qualquer um dos seus movimentos. Você é o único que sabe disso, desde que praticamos juntos. E eu achei que eu fosse um gênio. Caralho. Caralho, velho. O cara treinava. E eles já eram velhos. A Enz Lancer é uma espada lendária sagrada passada pelos maiores espadachins dos Acacia Draguns. E eu pertencia ao Garai antes de Dário pegar o título. Caramba. Seria essa a lendária Mazamune? Minha espada. Não, pera. My word. Deixe. Tem algo errado sobre isso. O que poderia estar errado? Essa lendária espada. Não, não toque. Caralho, fodeu, mano. Vai ser corrompido. Vê, Garai. Não tem nada a temer. Ó, velho. Talvez não. Vamos embora, rádios. Caralho, velho. Dançando com a espada. Mazamune. Essa espada é amaldiçoada com ódio e lamento. Qualquer um que coloque as mãos nela será sobrepujado por esses sentimentos negativos e ficará louco. Mas por que o velho não ficou louco? Chega de falar, velhote. Quer dizer, chega de conversa de velho. Espere aqui um momento. Beleza. Beleza. Ae, voltou, velho. Cadê, velho? Traz o que você pegou aí, velho. Desculpa te fazer esperar. Com esses espelhos, seremos capazes de ir para as partes mais densas da Ilha dos Malditos. Hum. Vamos embora. Olha só. Beleza, velho. Seguinte, mano. Vamos embora. Espera aí, só um instante. É, a gente já esteve aqui uma vez. Tá aqui o pariu. Mas vamos embora. A gente até abriu a passagem daqui. Cadê o espelho? Não, não funciona aqui, não. Seguinte fosse usar ele aqui, mas não funciona aqui, não. Ah, eu não... Ah, droga, combate. Ah. Fodei esses bichos, cara. Que desvio do ataque. Vamos acelerar aqui. Uai, gravity blow? Ah, o fogo deixou ele maluco. O ataque de fogo deixou ele maluco. Ele castou um ataque aleatório. Ah. Ah. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza, eu tô com o debuff ainda? Não tô, não Vamos continuar Aqui não abre, né? Não adianta Aqui vai abrir mais tarde Ou, ou, é na ilha dos malditos Do outro mundo, não nessa daqui Ai Dinossauro Vem atrás de mim, sai fora Vou subir aqui Sai Ah, olha só Essa é uma porta com espelho, não é? Ih, caralho É uma... É um labirinto? É um labirinto aqui Ah, mano Nossa senhora Vamos usar o Ice Lens Que é um elemento Mais neutrinho aqui A gente devia trocar um personagem A gente devia ter um personagem Com ataque de luz aqui Vou dar baforada nele Bafo d'água Bafo d'água Lens Não Não Prazer Não Não Unhum Sol Seja Filha da puta Mano, não morreu Vamos curar todo mundo? Não É em um só, eu pensei que fosse todo mundo Cara, ela topa alguém Boa, velho, matou Cara, é o seguinte O que tem pra cá? Ah, é um labirinto mesmo, cara Olha essa merda Sai, não quero entrar em combate não Sai Pronto Ah, olha só Olha isso Ah, porra Qual que é o caminho certo? Como é que eu subo ali? Como é que eu subo bem ali em cima? Ah, olha só Ah, olha só Vambora Que merda Ah, caralho Vamos voltar Eu não tinha visto esse caminho aqui pra baixo Vambora Vambora Não tem nada aqui O jogo me deixa subir O jogo me deixa subir Mas não tem absolutamente nada aqui em cima, cara Ih, mano O que que é isso aqui? Tem uma armadura aqui, cara Caralho Caralho Não, não se mexe Droga Não tem nenhum item pra usar, não? Deixa eu ver Vambora Parece que não tem nenhum item pra usar ali É pra cá Por que 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 vim, então? Ou tem água aqui embaixo? Não tem nada aqui Vambora É isso, mano A espada tá aqui Links Irenes Que vocês todos descansem em paz What? O que? Não, Garai Nenhum dia se passou sem que não tenha olhado pra trás naquele dia Eu fui Eu fui sobrepujado pelo poder daquela espada Putz, o velho matou o Garai Garai Quem Quem ia pensar que a gente fosse achado a Mazamune Achasse a Mazamune aqui? Eu sei Putz, será que ele matou? Caralho Caralho, o velho controlado pela espada matou o Garai O que? O que? Caralho, o velho ficou louco Agora eu sou o espadachim mais forte dos Acacia Draguns Eu consegui, eu sou maior O que aconteceu? Caralho, o velho matou o amigo dele Não, o que eu fiz Não Caralho, o velho matou o velho Não Eu sei, eu perdi minha sanidade por causa daquela espada Mas eu preciso admitir A espada não é a entidade a se culpar Eu tinha inveja de Garai Eu queria ser o melhor espadachim O então renomado Mazamune A espada sagrada que conquistaria as trevas Hum, seria uma mera Uma mera ferramenta para assassino Para assassinar Caralho, mano Você sente remorso pelo que você fez Então você será Tombado pela minha espada, seu traidor What the fuck? Fudeu Garai, não Escute, Garai Nós precisamos da Innslancer para selar a espada maligna Então Expresse sua intenção para a Innslancer Como os verdadeiros espadachins que você é Você precisa me derrotar para proceder Para acreditar No que é certo Um precisa sofrer a dor Do lamento Não hesite Me mostre orgulho e honra Dos Acacia Draguns Venha, Radius Fudeu Caralho, tamo fudido, mano Não, o tamanho do cara, velho 13 metros de pico Quer dizer, de... Vambora Ih, ele é luz Nós é trevas Vai tomar Free Fall Nossa, deu muito dano Vai lá, Irenes Toca só musiquinha Forte triplo Só isso O velho aguenta Vamos debuffar ele com o Numb Com vários debuffs Pronto A evasão física diminui Dá para acertar ele melhor agora Nossa Senhora Vou bufar o Lynx Com Eagle Eye Beleza Nossa Caramba, mano Vai tomar Feral Cats Não Não mato o velho, não Beleza Acertou a Irenes Eu vou me curar Otário Ah, cuzão Achou que ia matar a Irenes Então Batem Ahirty Out Tô Listo Atratou Vamos Pam Descima Vou curar todo mundo Não posso arriscar a perder todo mundo, não Ele vai de novo no velho, mano Ele tem raiva do velho Toma Cara, eu vou enfraquecer ele Eu vou dar weaken nele Eu não quero correr o risco de morrer com ninguém, não Ah lá, 28, deu menos dano Ela quase matou o velho, mesmo assim Aí é foda Vamos lá, quick draw E aí Acabou? Ae! Ninguém morreu Derrotamos o Garai Dragon's Honor Recebemos a Ainslanzer A espada do velho A espada sagrada Eu sempre me preparei Para ser derrotado por uma espada Dos seus filhos Talvez Glenn Tomará esse papel Agora que o Dário se foi A gente... É, o Dário... É, o Dário sumiu, né? De qualquer forma eu preciso Terminar umas coisas Não... Não... Serviços não terminados Por favor, espere um pouco mais, Garai Perdoe-me, meu amigo Caralho, conseguimos, mano Aqui descansa, Garai Que seu eterno sonho viva Continue Caralho, mano Vambora Conseguimos a espada sagrada E agora? E aquele esqueletinho ali Naquela armadura ali Será que se a gente usar a espada nela Ela desperta? Não, não acontece nada 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 Bom, o esqueletinho não se mexe Talvez um outro Companion Possa fazer ele se mexer Não sei Sai, foguinho Sai daqui, foguinho Esse foguinho é muito chato, mano Vai embora Aí Passamos Sai, filho da puta Sai, deixa eu passar Caralho Aí Vambora, mano Salvamos A alma do nosso velho amigo Recuperamos a espada Será que dá pra usar a espada Nessas paredes que não abrem aqui? Não, nada acontece Vambora Caramba, galera Acho que eu vou encerrar por aqui, mano Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente invade o Mar Morto Só que eu queria fazer umas coisas antes Eu queria Vim aqui em Montepire Chocar o ovo Salvar a Marbule, né? Bom Vou encerrar por aqui, mano Obrigado por terem assistido aí Mete aquele likezão, galera Beleza? E comenta aí, mano Falou Boa